Não, eu vou ver o Cé, depois você vê eu. Então vai, eu vou ver tu, então vai. Ei, vamo ler que o Chabal vai escolher. Tome então, Luqueta. Vou ganhar 50 mil dele. Vou ganhar 50 mil dele. Vem. Venha. Vem, Luqueta. Vem, Luqueta. Luqueta, quando você tá me reagindo aí, cara, saiba que eu tô apaixonado por você, tá? Aprendendo aí, Lucas Gaglias, como se faz. Ó, ó, ó. Toma, toma, toma. Toma, corre, 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 corre. Gostou de ver a ré de beira-mãe? Gostou de ver a ré de beira-mãe? Ai, eu vou perder. Quanto que eu fiz? Agora eu fiz bem, hein? Tem bastante agora, hein? 58. É, ele tá lá. Vai, tô na vez. Posso ir? Tô na vez. Vou lá, fui. Cara, o meu anda mais lento. Vai juntar tudo, vamos. Pega tudo assim, ó. Olha o que tu deveria fazer lá no Rock Hill com aquele bafo que tu tava. Era só tomar uma jatada de Listerine, ó. Tá vendo, ó? Tá torrando as paradas, velho. Acumula, acumula, acumulou. Acabamos com todos os germes, ó. Coisa boa, ó. Olha, tá vendo, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó, ó, ó. É o rei do bafocalipse, meu filho. Aí, ó. Tá vendo, ó. Tu acha que eu sou o Petrus lá? É que perdeu o X1 pra tu? Que isso, cara. Que isso. Aí, ó. Tem dele aí, ó. Tem do germe. Tô ruim, cara. Paradinho, só me inspirando, ó. Jatada de Listerine, ó. Tá vendo, ó. 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 Vendo, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ó. Não acaba nunca, maluco. Aí, ó. Vendo, ó. Ó. 50 mil mais fácil da minha vida, cara. E se não pagar, eu vou dar a perder, tá? Campana e spawn dos germes aqui, ó. Ai, velho. O tempo dele não acaba? Que que é isso? Não acaba nunca, maluco. Aí, ó. É a live inteira no bafocalipse, ó. Dentro dele. Vendo, ó. Tá trouxa, velho. Não pode ficar apostando com ele, não. Vendo, ó. Nossa, fudeu. Perdeu, perdeu. FUGA, fuja! Uff! É bafocalipse, maluco! Vamo ver. Ai, é legal esse cara fazendo propaganda. Ah! Quanto germes? 185. Ah, não, Red. Tá louco, cara. Me paga aí, vai, Paulo. Me paga aí, Paulo. Me paga, me paga. Vou pagar. Você vem quanto? Já paga. 185. Fiz o triplo, cara. Você viu? Você viu, pai? Passa o Mike daí. 44. Ah, que dinheiro fácil. Bruxo. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Cara... O Red vale por mil, ele é uma bactéria gigante, carai! Eu não mostrei na minha cena, tá? Tá bom. Pessoal, eu fiz mil e cinquenta, gente. Fez sim. Eu derrubei um web lá que vale por meio, cara. Ai, não esqueci, não. Tu vai ter que me pagar, tá? Me paga aí, me paga aí. Ah, você tá vivo como? Você vai lembrar do quê? Me paga, me paga, me paga. Não, RPK. Eu não vou te paga. É RPK. Ó, tu tem chance de nós fazer a competição da entrega lá, mano. Toma. Eu deixo pra tua boa. Toma. Paga aí, vai. 50 mil, 44. Vai cobrar seu irmão, cara? De verdade mesmo, você vai cobrar o seu... Irmão, não, só paga, só paga. Você vai cobrar o seu brother? Você sabe que hoje tem banco, né? Só paga logo, só paga, cara. Hoje tem banco. Mas no banco, tu pega tua paixa. Aqui eu ganhei. Beleza. Mazinho de casal, ô dona. É isso mesmo, mazinho de nascer. Mano, fez quanto na arena, Plínio? 178. O que vai ser? Mentiroso do caralho. Por quê? 178. Oxe. O que vai ser? Qual vai ser? Rádio 7. Rádio 7. Rádio 7. Ai, 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 ai. O que vai ser aqui, gente? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser aqui, gente? O que vai ser? O que vai ser? Corrida? É o emprego. É o emprego. É o emprego da Listerine. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer uma parada aí. Vamos fazer uma parada aí. Eu e você é Red. Vamos cada um pegar dez caixas, quem entregar a raiz derra mais rápido é? Pode ser. Pera aí. Serviços, qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome aqui? É, Val Listerine. Val Listerine. Quer apostar quanto nesse? 100 mil? Rádio 7. Não, pera aí. Nós dois, então. Pera aí. 100 mil, então. Ó, olha aqui pra mim. Em plena 2022. Ano de Copa do Mundo. Ano de eleição. Ano de BDS. Pegou aí, Paulo. A rota. Um, dois, três, vim já! Não tem a menor graça. Ah, lá chorando. 100 mil, 100 mil. Vai lá, Ani! Faltando duas coisas pra entregar, você quer fazer competição? Ah, seu bafudo. Acho que tirou toda a minha roda, essa velha. Sem roda! Você também, sua bafuda! Que é o Red, vagabundo! Bafa de meia-véia. Ai, 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 a larga de tebaixa! Ah, não. É maldade, cara. Não é pra roubar. Epa! Não, isso aí não vale, cara. Eu não vou pagar, não. Você tá roubando. Pagar, sim, ó. Você é o... Ah, então pode roubar, então. Beleza. Só tu fazer também em mim, pô. Beleza, ele quer pra roubar, então tá bom. É só tu fazer ver nele. Vai, Maisy! Vai, Maisy! Vai, Maisy! Vai, Maisy! Tô atirando aqui na van da minha mãe! Olha, olha, olha! Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! Sem maldade, olha... Sem maldade. Faz isso não, faz isso não. Estamos no mesmo bagulho, faz isso não. Ah, achei que era a van dele, velho! Vai, Maisy! Vai, Maisy! Vai, Maisy! Vai! Vai, mais, mais. Pagar, pegaram minha van! Não pegaram não, Jabela. Você tá aqui, ó. Aí, é... Bora, bora, bora. Bora, Mace! Bora, Mace! Pera aí, cara. Vira! Bora! Já volta a roupa! Tá caindo, tá caindo, tá caindo! Não tá entregando, cara! Vai, Roupa aí, Zé Paulo. Esse negócio tá dando dinheiro aí, mano. Calma, Chica! Tá dando muita grana, cara. Sério? Tá caindo no buraco! Tô no limbo! Limbei, limbei, limbei! Corre, o Zé vai roubar! Corre! Tá caindo no buraco! Tem que fazer as entreguinhas, cara. Você pega lá na coisa e desce a rota lá na... Tu conseguiu falar pro delegado? Espera que eu tô na corrida aqui, cara. Valendo grana, caralho. Tudo é culpa do Jamal, hein? Depois fala com o delegado lá do Babelão Chica. Ah, veio o credinho. Cancelei o serviço. Ganhei, já ganhei, gente. Tem mais uma caixa aqui. Eu cancelei sem querer, né? Eu sou um idiota, rapaziada. Vai, Pailone, vai, Pailone! Fica bravo, governo, gente. Eu sou lerdo, cara. Pra onde, mulher? Essa velha fica bandida, vagabunda me vir. Uma netariada me derrubou. Opa, meu Deus. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Vamos voltar lá pro negócio lá. Vai, bonitismo. Cadê o Paulo que sumiu, mano? Tô aqui com a corrida, cara. Ah, eu tô aqui com a minha mãe, claro. Que na corrida tá... JJ aqui, geral, junto do Typhozinho? Porque eu cortei caminho, burro é o Cé. Ele é... Abrei uma rota, geral, cara. Ele é individualista. Marrota é, mas eu vi mais rápido, trouxa. Nossa, limbei. Cadê o Paulo que sumiu, mano? Tô aqui com a corrida. Eu tô aqui com a corrida, claro. JJ aqui, geral, junto do Typhozinho? Porque eu cortei caminho, burro é o Cé. Ele é individualista. Ele é individualista. Ele é individualista. Marrota é, mas eu vi mais rápido, trouxa. Meteu algum, louco, velho. Põe isso, cara. A cabeça, entrega essa velha. Como é que tu acabou se eu tô com cinco ainda, cara? Deu morre. Deu morre. Deu morre. Eu tô roubando aí. Eu tô com cinco. Não tem como ter acabado, mano. Para de se comparar com os outros, cara. Vê se você tá dando passos. Acabei a gente junto com o Jamal aqui. Ganhei, carai! Ganhei! Ganhei, carai! Eu me dediquei. Eu me dediquei no barato. Pega a gente que faz. Como tô mentindo? Olha aqui a minha vó, gente. Olha aqui a minha vó, gente. Já tá vazia. Eu quero mais 200 mil, Red. Uma pergunta, então. Olha só. Uma pergunta. Onde é a última caixa que entrega? Diz aí onde é que é a última. Pé da praça. 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 Não. Hospital. A última é no hospital. Então, então. Então o quê? Você entregou a última? Não entregou. Depois daqui é esse. Não, depois daqui não. Não é meu aqui, cara. Caramba vazia, filho. Eu já estou com a mão vazia. Caramba. Eu completei as entregas. Eu venci. Vou mandar printem. Vou mandar printem. Não tem como tá vazio. Tá todo mundo junto aqui, cara. No comboio. Não tem como. Tá louco? Vocês são muito lento, cara. Pessoal, me desculpa. Me desculpa. Nada mês e tem três sobrando ainda. Me desculpa. Me desculpa, mas a minha entrega é mais rápida. Cadê vocês fazer o quê? Se eu tô bom na entrega, cara? Já tá tudo abastecido de listerana, gente. Tudo abastecido. Cara, eu vou ter que ficar metendo louco até o final, velho. Vou meter louco até o final, vou. Ó, na praça, ele atirou no pneu da Maze. Quem? Ele me atropelou. Ele tava ali, ele tava ali. Não, você querendo. Não, você querendo. Não, mas essa é a prova de que você tava ali, ele não sumiu na praça. Aí, ó. O resto também tem um louco, né? Eu tô dentro dele, tô dentro dele. Olha isso. Me atropelaram aqui no minado, né? Com a garagem atrás da praça, eu vi ele ali também. Eu ganhei, eu ganhei. E assunto encerrado, irmão. Eu ganhei, eu ganhei. Enquanto alguém me prove o contrário, eu ganhei. Tem que voltar, tem que voltar lá, Jamilão. Ô, Marcos, você não acredita que eu ganhei, cara? Como é bom seguir na honestidade. Tem que voltar pra onde? Tem que voltar pra onde? Prova que eu roubei. Tá gravado, viu, Red? Prova que eu roubei. Prova que eu roubei. Prova que eu roubei. Prova que eu roubei. Eu não roubei nada, rapaz. Eu quero a minha grana, Red Beira Maru. Eu entrei todos os caminhos, entendeu? Você quer ver a live do outro. Não tem live, não. Você tem imersão, cara. Ô, Paulo, a última entrega que tu fez foi aonde? Pé do hospital. Qual é o hospital? O novo ou o antigo? O hospital que a gente usa, cara. Normal. Louco, louco, louco. É muito mentiroso. É no antigo a última, cara. Ih, para, cara. É o hospital novo. Para de ser louco. É no antigo. Para de meter o louco, Paulo. É no antigo aí. Nossa, se ferrou, Paulo. Já era. Paulo, assume. Só assume só, cara. Fica feio pra tu, cara. O quê? Não, filho. É no hospital antigo a última. Tu falou que era o novo. Eu cheguei. Não, o novo eu falo que a gente usa. Chegando também. É o da adrenalina lá, não é? O da adrenalina? Não, não. Não. É no adrenalina. Não é, não é. É sim. Não é, é o novo. E se você não mandar meu dinheiro hoje, não vai ter golpe. Cadê a Quailone? Com a sua, então, não vai ter golpe. Eu quero a minha grana, cara. Que vai ficar. Que isso, gente? A minha mãe matou o Paulo. Que vai ficar. Meu Deus! A minha mãe matou o Paulo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, a minha mãe matou o Paulo. A vingança é um prato que se come frio. Solta o véio, rapaz! E aí, Red Beira Mola? E aí, Red Beira Mola, vai mandar? Qual foi? Fala, cara. Os meus 200 mil, por gentileza, meu amigo. Cara, eu vou te dar o papo reto, Paulo. A gente é brother, entendeu? Eu te ganhei no bagulho da GM lá, na moral. Tu só acertou porque eu fingi ser ruim ali. Tu viu a clipara de ruim na... Quando valeu, tu viu que eu era bom. Tu tá com o egg ferido, entendeu? E eu não te vi nas entregas. A situação é essa. Eita, Red Beira Mola, né? Rapaziada, é a mesma rota pra todo mundo. Eu vi todo mundo aqui, o Paulo, depois da praça, ele sumiu. Sabe o que ele fez? Eu acho que ele pegou… Vamos lá, vamos lá. Se eu estivesse com o egg ferido, eu não teria pagado nem a primeira. Segundo, você viu que ia perder ali, rodou o meu carro e quis roubar. Cadê o carro? Você falou que podia roubar, eu tentei… Foi V5, cara. Não rodei seu carro, não. Deixa eu falar, deixa eu falar. Olha pra ele, gente. Eu liguei, eu liguei pro Delega, falei pra ele arrumar um Cargobob que guincha carro. Ele guinchou a minha van e me soltava nos lugares e eu entregava. De helicóptero e de Cargobob. E o Delega é capaz? Pode ligar e perguntar pra ele aí. Pergunta pra ele aí. O Delega, o Luqueta vai te ligar no GTA aí perguntando se você me ajudou num negócio que é um negócio de RP. E aí, quando ele perguntar, você fala que você arrumou um Cargobob, aqueles helicópteros de guincho, e fala que você guinchou a minha van da Listerine e tava me ajudando a fazer as entregas pra ir mais rápido. Assim eu ganhei a corrida. Beleza, Delega? Faz só pra mim que eu te amo. Paulo, ladrão, roubou a competição! Paulo, até tudo dá pra falar aqui, cara. Roubou a competição! Ladrão, 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 ladrão! Você roubou a competição, Paulo. Não, não, não. Mas tá triste, cara. Fica de boa calma, cara. Calma, cara. Acontece, mano. Relaxa, cara. Você não paga os outros, cara. Você não paga os outros, cara. Você não paga os outros, cara. Por que tu quer roubar, cara? Opa, eu ganhei a parada, cara. Tu não tava na parada. Vamos ver o seguinte, a gente faz o banco hoje e esquece isso. Cara, o Delega me ajudou, cara. Pegando o Cargobob. Não tem como, cara. A gente faz o banco hoje e esquece isso e tá de boa. O que confirmar com o Delega? A gente faz o banco hoje, mano. Pode ser. O que confirmar com o Delega? A gente faz o banco hoje, cara. Cara, eu achava que você era o meu amor incompreendido. Meu brother do meio. Que amor, cara. Eu sou teu brother. Mas amor é uma parada que tá louco. Você é um safado, cara. Por que tu roubou, cara? A competição. Eu não roubei, não, cara. Roubou, não? Eu tô com o teu brother. Você é sincero, mas você não confia no seu brother, né? Ah, que brother. Você não confia no teu irmão, cara. Tu não aceita, cara. Você não sabe perder, cara. Vai começar a falar choreta e tal, né? Vai encher o sato. É o choreta, cara. Você é o choreta, cara. Vai, trouxa. Tranca a moto mesmo. Você trancou a tua moto aí agora. Vai, trouxa, vai. E agora, pra eu sair daqui? Vou botar a foto assim, gente, ó. Galeria, câmera. Vou pegar a foto. Na minha terra se resolve assim. Se resolve assim. Quem não paga os outros. Hashtag Red Caloteiro.